E o Detran começou hoje a notificar motoristas de todo o estado que estão com as carteiras suspensas. Mais de 2 mil condutores devem entregar suas carteiras de habilitação por terem atingido o limite de 20 pontos em multas de trânsito durante 12 meses seguidos ou cometido infrações puníveis com a perda temporária do direito de dirigir, como o excesso de velocidade e a condução sob o efeito de álcool ou drogas. Os notificados devem entregar as carteiras ao Detran em até 10 dias. Para reavê-las, eles terão que se submeter a um curso de reciclagem de 30 horas ou cumprir o tempo de suspensão estipulado. Caso contrário, responderão a um processo para cassação de habilitação. Para conferir a situação da carteira, acesse detranrj.gov.br.